Olá, seja bem-vindo. A dor da morte, Luiz e Rei, somos muito mais que nossos corpos e personalidades. O espírito interior é sempre belo e digno de amor, não importando as mudanças em nossa aparência externa. A dor da morte, é maravilhoso alguém ser capaz de reconhecer o que sente. A natureza nos deu sentimentos para com eles conseguirmos atravessar certas experiências da vida. Negar nossos sentimentos só serve para tornar a dor ainda maior. Lembre-se de que a morte não é uma falha, um defeito da natureza. Todos morrem, por isso faz parte do processo da vida. Quando morre alguém que você ama, é impossível o período de pesar e luto durar menos que um ano. Portanto, dê a si mesmo esse espaço de tempo para se acostumar com a ausência de seu ente querido. Claro que será difícil atravessar todos os feriados e dias que costumavam ser reservados para o convívio familiar, como o Natal, os aniversários, o dia das mães, dos pais, etc. Por isso, seja muito gentil consigo mesmo e permita-se externar a dor. Não existem regras para o luto e os lamentos. Portanto, não as crie para você mesmo. Não há nada de errado em alguém ficar furioso ou histérico com a morte de uma pessoa querida. Sem dúvida, isso causa sofrimento. Dê vazão a seus sentimentos. Chore. Vá para diante do espelho e grite. Isso não é justo. Ou qualquer outra coisa que sinta vontade de dizer. O importante é deixar sair a tristeza de seu organismo para que ela não crie problemas físicos no futuro. Embora eu saiba que isso seja difícil, cuide-se o melhor possível para ter uma boa vida quando passar o período de lamentação. Esse modo de pensar é ainda mais necessário para aqueles que convivem longo tempo com doentes terminais. Onde o processo de luto se antecipa muito à morte definitiva. Tenho passado por situações desse tipo com pessoas queridas que estão sofrendo de AIDS e por várias vezes tive que recorrer a amigos especiais para me dissolver em histeria. Dando vazão a meus sentimentos de impotência. Por outro lado, tudo foi muito mais simples quando minha mãe faleceu. Assimilei com naturalidade ela ter completado seu ciclo de vida de 91 anos. Embora eu tenha lamentado sua partida, não senti raiva diante do fato, considerando-o inoportuno ou injusto. Essa é uma ideia que surge quando uma morte ocorre fora do ciclo natural do universo. Em resultado de epidemias, violência, guerra ou acidentes. Embora o processo de luto dure bastante tempo, quando o sofrimento começa a se prolongar demais durante vários anos, por exemplo, você pode estar se deixando afundar nele. Nesse caso, é preciso perdoar e libertar o falecido e a você mesmo. Lembre-se de que você nunca perde alguém que morre, pois, para começar, jamais foi o proprietário dele. Se você está encontrando dificuldade em se livrar do pesar, existem várias técnicas que podem ajudá-lo. Em primeiro lugar, aconselho-o a meditar sobre a pessoa que partiu. Não importa o que ela tenha pensado ou feito enquanto viva. No instante em que deixou este planeta, um véu se levantou e ela pôde ver a vida claramente. Por isso, sua alma não tem as crenças e os temores que a brigava quando ainda estava encarnada. Se você pudesse falar com esse seu ente querido, ele provavelmente lhe diria que está muito bem. Isso é o que você sentirá na meditação. Quando estiver conversando mentalmente com o falecido, peça-lhe para ajudá-lo a atravessar esse período difícil em que sua ausência é mais sentida. Em seguida, diga-lhe convictamente que o ama. Não se censure por não ter feito o suficiente pela pessoa que partiu ou por não ter estado a seu lado no momento da morte. Isso só serve para acrescentar culpa a seu sofrimento. Existem pessoas que usam esse argumento para não continuar com a sua própria vida, eximindo-se de assumir a responsabilidade por sua existência. Muita tristeza costuma emergir no período de luto. Aproveite a oportunidade para trabalhar consigo mesmo. Deixando-o ir embora, muita coisa que atrapalha a sua vida. Permita-se sentir a tristeza. Dois ou três dias de lágrimas e soluços farão desaparecer o pesar, a culpa e os velhos ressentimentos. Se achar difícil trabalhar sozinho, procure um terapeuta ou um grupo de apoio que o ajudarão a se sentir suficientemente seguro para dar vazão às suas emoções. Uma aluna minha estava tendo grande dificuldade em se libertar da raiva que sentia contra uma tia que estava muito mal de saúde. Seu maior pavor era que a mulher morresse antes dela poder lhe contar o que realmente sentia sobre o passado. Aconselhei-a a repetir muitas vezes, eu a amo e a liberto. Você está livre e eu estou livre. Mas ela se sentia sufocar cada vez que pensava no assunto. Sugeria então que ela procurasse um terapeuta para algumas sessões de libertação, porque acima de tudo era ela mesmo que precisava de ajuda. Fiz com que visse que, quando estamos presos em alguma área da vida, é um ato de amor próprio procurar auxílio. Gostou do vídeo? Acha que pode ajudar alguém? Compartilha! Gratidão! E até o próximo vídeo!